Sertão Veículos Multimarcas, Avenida Magalhães de Almeida, ao lado da Igreja Universal, no centro de Coroatá. Amigos, ontem, confusão lá no Biruta, Babiruta. E aí, está aqui esse rapaz, seu nome? Taimão Brito da Costa. Abre a imagem aí. Como? Taimão Brito da Costa. Que confusão foi essa? A confusão começou desse rapaz aí, que nós estávamos lá. Aí eu fui pegar uma cerveja lá, que eu fui para o rumo do Biruta lá e já vinha brigando. Aí o rapaz largou a faca para pegar nele. Aí não pegou nele, pegou fone em mim. Aí o rapaz rebolou as cadeiras nele lá e quebrou as mesas lá. Eles dois aqui sabem do babado, eles dois aí, ó. Eles dois? Eles dois aqui que são... E onde é que você entrou nessa jogada, nessa confusão lá? É porque eu vinha de moleta, eu ia caminhando. Você vinha de moleta. É, caminhando de moleta. Caminhando. Aí, pá, me empurrou e eu caí. Ele me empurrou, eu soquei a mão nele, nesse baixinho que está aí dentro aí. Você mesmo de moleta fez isso? De dar de um boque nele mesmo. De um boque nele. O que eu... Aí o que o cara fez comigo aí? Eu não vi não. Ah, sim. O que que ele fez? Cortou meus dedos com faca, agora o Biruta vai dizer que eu estava... Você sabe, colocou a moleta nele. O que que ele fez o quebra quebra lá? Minha moleta não está aí não, não. Tá, as duas moletas estão ali. Quem fez o quebra quebra foi esse baixinho aí, ó. Esse que tem... Já matou três. Já matou três, esse baixinho aí. Já matou três. Foi. E você conhece ele? Eu não sei quem é esse cara aí não. Você mora no bairro da União? Moro no bairro dos americanos. Bairro dos americanos. Seu nome? Taio Bambu da Costa. Tem passagem aqui, não? Rapaz, tem. Por quê? Um bocado de baderna mesmo. Baderna, né? Roubo não, né? Roubo não. Droga também, não. Só confusão. Mas você, assim, usando moleta e ainda participa... Vez em quando você está numa baderna dessa aí? Não. Jamais. 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 E ontem, como foi que você se salvou dele lá? Diz que a porrada, a confusão foi grande. Nada confusão. Começou em 2002 aí. Aí eu ia passando, mas o capa disse assim... Rapaz, eu fui lá na Silvana. Pegar uma cerveja que eu saí. Que já vim, os homens já vim. E é pá. Bora, jogador. Mão na cabeça, para aí. Jogador te chamou. Você joga baralho, dominou, dama. Eu estou jogando bola direto. Bola. Sem perna. Bola sem perna. Como é que você consegue jogar bola sem essa perna? A gente chama jogador. Aí, aí, jogador. Aí, mão na cabeça. Eu também botei a mão na cabeça. Quando estava devendo aí, o polícia... Cadê a faca? A gente disse que disseram que eu estava armado. Acho que foi bem o dono, o proprietário lá, né? Disse, rapaz, eu... Aí, levantar caminho eu levantei. Mas quem sabe do babá desses bichos aí mesmo, aí, ó. São perigosos? Eu não sei. Você está na mesma cela dele? Não. Se eu estiver na mesma cela minha, eu não tinha entrado no saco. Pois eu vou chamar esses dois caras para conversar. Primeiro você vai, eu vou chamar esses dois. Esses dois, tá bom, jogador? Era bom se fossem os três, para filmar os três, para o Pabiruta dizer quem é... Qual foi? Tá certo? Jogador, então você joga bola com isso aqui. É um cara temido, né? Um cara temido, porque os caras temem você, né? E se você tivesse as duas pernas? Não é cara daquela boleta, não? Que você é cara da boleta. Você consegue bater aquela boleta na cara de alguém? Não, eu não bato em ninguém, não. Não, não há briga, eu sei com aquela boleta. Só para me tirar a minha dúvida. Você consegue pegar a boleta e sapecar na cara de um cara, não? Não, rapaz, de boleta não. Mas se quiser ir para o bolo, nós vamos em qualquer hora. Cara, mas só com uma perna? Jogador, conversa com eles? Conversa com esses caras aí, que esses caras aí é que sabe. Eles moram onde esses caras? Os dois sacanais aí. Não saca agora não. Não saca não, esse bicho bem aqui, esse baixinho aí, que sabe. Esse baixinho aqui é caçador de confusão, esse baixinho de pão. Rancou falapa. Jogador, tu é corajoso demais. Rancou falapa de fato. Eu nunca tinha visto um cara de muleta, de muleta, com essa coragem que tu tem. Tu é corajoso, cara. E eu gosto de falar com um homem corajoso como você. Entendendo? Pode encarar, pode encarar. Me encara aí direitinho, me encara aí. Eu gosto de falar com um homem corajoso. E você, Valir, se você tivesse as duas pernas. Você com uma perna só, tem essa coragem. Imagina se tivesse as duas pernas, cara. Não quer entrar mais para ser político, não, não. Deus. Não, ó, 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 ó. Deus, vamos se benzer. Olha, nome do Pai, do Filho, Espírito Santo, amém. Em nome do Pai, do Filho, Espírito Santo, amém. Eu te benzo. Em nome do Pai, do Filho, Jogador, Espírito Santo, amém. Que tu livrar dos teus inimigos. Que você fique invisível. Eu vou te falar um negócio, porque sabe o que tu tá perdendo tempo? Sabe o que tu devia ser? Humorista. Tu ia pra Fortaleza lá, tu ganha dinheiro, bicho. Bonito do jeito que tu é. Jogador, sem molecagem, conversa com eles? Conversa, rapaz. Posso falar teu nome pra ele lá? Olha, o cara lá, o último. Fala pra esse baixinho aí, bota ele lá na cela que ele tá lá. Qual é o recado que tu tem? O recado que eu tenho que dizer pra esse baixinho aí, doido. É pra ele prestar atenção e pagar o prejuízo que ele fez lá. Porque foi ele que começou o Chico aí, ó. Jogador, tu tem mulher não? Namorada? Não tem mulher em lugar nenhum, não. Não tem não, né? O pastor é valente demais. Agora tu vai pra tua cela. O jogador vai ser solto já já. Vou dar essa camisa bem aí, ó. Na hora, na hora. Posso botar no teu ombro? Não, bota aqui na minha mão aqui, ó. Isso. Essa camisa aí, essa camisa que se miserável ficou ruim, não vai ficar de graça, não. Não, jogador, mantém a calma, pô. Tu é a Maria, cara. Tu é muito valente, cara. Se tu tivesse duas pernas, tu era o cara mais valente que tinha que encorotar. Deus o livre a tua valentia. Tu é um pitbull. É, pitbull, vai. Eu queria que tu me traçasse pra fugir. Olha, brincadeira. Olha, olha a brincadeira. Você quer acabar com a entrevista. Agora, você quer acabar com a entrevista, jogador. Não faça isso. Tchau, meu. Esse bicho aqui, olha, leva logo o jogador pra lá. Posso conversar com ele? Posso? Ele tá dizendo ao jogador que ele é valente, o outro lá. Mas ele disse que não tem medo dele. Agora eu vou conversar com o baixinho. Tava ouvindo aí, tremeira. Começaram que foi quebrar de mim, tem. Começaram que foi bater um monte de mim. Mesmo de gente. Mesmo de cara. E onde é que esse de muleta entra na história? Nem eu não sei. Ele é covarde. Chegou logo dando lá a pata dele, ó. Rapaz, aquele cara só de uma perna. Mas ele tem armão, menino. Ele era jato das pernas. Como é que ele pula? Vamos dar lá para dói, para desgrama. Minha cabertura quebrada aqui. Não sei como eu tô aqui preso, pô. Rapaz, ele te deu porrada. Não, chega pra cá, chega pra cá. Não, tem dor, rapaz. Ele te deu porrada. Como foi essa confusão? Rapaz, eu nem me lembro, não, ó. Só sei que eu tava escutando que a mesma mulher lá. E depois começou, foi mesmo de cara me quebrando. Uma garrafada. A mim tá aqui preso, tudo quebrado. Chegou de sangue, ó. Morrendo de sede aqui, cara. Quer dizer que esse cara de muleta que te bateu? Foi, hein? Ele com os amigos dele lá, ó. Eu tenho um cara de amigo, ele, ó. Esse de muleta? É, eu tenho um cara de amigo, ele. Chegou de porrada. Fulou, hein? Tô todo quebrado na cabeça aqui, ó. Tudo quebrado? Tudo quebrado, ó. É assim mesmo. Pode ser apoiado? Eu tô preso aqui ainda. Hein? Apoiei mais de dez, mais de dez. Mais de dez pessoas ali, mais de dez. Dê sorte, tá vivo. Dê sorte, cara. É só... Você mora onde? É a fala, não é mais da união. Não é mais da união. Seu nome? Francisco Costa. Apelido? Chico. Chico? Só Chico. Chiquinho. Chico. É Chiquinho, Chico. Ah, rapaz, que confusão doida foi. Ele é mau, sei lá, Jardim. Esse cabo é mau. É mau ele. Ele é fingido, ele é mau. Ainda tá vindo, né? E ele parece... Tá vindo de me matar ainda. Tá vindo de me matar ainda. E ele parece bacana, né, bicho? Bacana é o diabo. Quer levar ele pra tua casa? É o diabo. Ele é mau, ele. Fingido. Tá com medo dele? Olha que ele tá me vingando de morte, pô. Pai, eu nunca tinha visto um caba desse jeito ali, só de uma perna. Fala outro, confia nos outros, confia nos outros. Hein? Confia nos outros. Confia nos outros. Tá bom, Chiquinho. Eu vou sair dormir de novo aí. Eu não, quero sair daqui. Eu apanhei. Tô aqui sangrado, eu não tô preso. E os caras que me bateram, tudo solto. Mas o assassino tá aí. Tá aí, tá pra bater no... Eles querem me matar, eles querem me matar. Vamos lá. Vamos conversar. Diz que tem um camarada aqui que... O segundo jogador que roubou um cavalo. Quem é? Vem cá, bá. Faça o favor. Faça o favor aqui. Peraí, peraí, jogador. Deixa ele falar. Vem cá, vem cá. Se defenda deles. Se defenda, vem cá. Você está preso por quê? Não, porque ontem eu vim lá de casa. Ontem eu dei o taco facão. Aí foram me pegar lá em casa. Lá pertinho lá de casa. Aí foram me trouxeram. Pra casa, não tem? Só. Taco facãozinho só. Você tá vindo armado com facão? Vinha. Eu vim da Serestinha, aí eu vim. Aí lá da... Lá do outro lado, não tem? Lá do outro lado, não tem? Eu moro lá do outro lado, eu moro. Isso, cara, tudo acontece. A parte que... Eles foram me pegar ali, tudo acontece. É por causa da distratação. Porque ninguém é mais homem que ninguém. Se eu botei lá dentro de casa, lá, eu de comer, sabe o que? Você deu uma dormida pra ele? É. Como foi essa? Por que você deu essa dormida pra ele? De comida e roupa. Porque esse miserável que andava passando fome. No meio da rua, fiquei com pena dele. Sabe o que ele fez? Ele roubou. Foi a bicicleta de minha mãe. Roubou a bicicleta, pegou o coelho lá de casa. O coelhozinho vendeu. Esse bicho é ladrão de boi, ó. Ele derrubou o coelho. Esses fazendeiros aí, ó, tem que ficar de olho nele, ó. Filma a cara desse miserável, daqui é perigoso. Filma a cara desse miserável, bota na tela que você é ladrão. Deixa a porta nele, viu? Toma gosto, viu? Filma a cara desse miserável. Não, rapaz. Me respeita, tá tudo negócio sério, rapaz. Olha o macarinha mesmo que foi que eu fiz aí, ó. Boneca. Hum, chama ele boneca por quê? Vem cá, vem cá. Chama ele boneca por quê, rapaz? Porque tem gente de viagem. O cara sale aí de baixo. Rapaz, rapaz, esse camarada aqui tem uma perna, ele faz, ele, ele, ele é danado demais. Aqui dentro ele segura, tá botando terror mesmo na turma e a turma respeita ele. Até esse aqui. E aí, o que tu acha que precisa de uma perna só? O cara tem coragem, não tem? Tem, porque todos nós temos que respeitar os outros. Olha o seguinte, pra finalizar a matéria, esse de uma perna só, tá preso, ele é acusado de ter participado de uma baderna. Tem um baixinho, aquele que eu entrevistei. E você tava na confusão? Tava, tava sim. Você entra nessa história, nessa confusão? Não, porque eu tava no bíblio com a minha namorada lá, minha mulher. Namorada? É. Eu tava tomando uma cerveja lá e chegou esse tal de chica aí, puxando uma faca, morro de bebo. Queria me furar por trás, andei por costumir assim, de traição. E esse de uma perna entra nessa confusão? Não, esse daí entrou, nem eu vi a hora, esse eu tava na briga, nem vi a hora que esse cara entrou, não. Aí eu sei que eu tava na briga, mas ele lá, ele pegou a faca, puxou a faca, lá, quem puxou a faca? Seu nome? Meu nome? Eu não, eu nunca fui passagem pela polícia. Eu não, eu nunca fui passagem pela polícia. Eu sou trabalhador. Eu sou trabalhador. Ele nunca foi preso? Nunca. Tem quantos anos? Dezenove anos. Nunca fui preso? Nunca fui preso. É a primeira vez que tá no chile droga. É, por causa da briga que teve lá, o cara puxou a faca lá, ele quebeu uma mesa na cabeça dele ali. O pessoal chega lá, me bota na ordem e leva pra casa. E esse de uma perna, ele, você conhece ele? Não, não conheço não. Conheceu na briga? Foi, na briga que ele participou aí, ele também. Fui confusão demais, eu te falar. E esse baixinho tava... Mano, não conheço tempo de briga. Esse rapaz aí, ó. Esse rapaz aí, ó. Esse rapaz aí, ó. Fala de faca. Com a peixeira. Com a peixeira, com o rumo dele. Esse aqui só fez empurrar ele. Aí ele ravei pra meu rumo, pra dar facada. Confusão por cima de confusão. E todos vieram parar na delegacia de polícia. Daqui, olha só. E eles estão no Chilidró. Como foi que você perdeu essa pedra? Será bom sim? Ó, tudo nós não tá bom. Certo, pronto. Como foi que tu perdeu ela? Diga a verdade. Você é um homem estermido. Como foi? Estermido, só é Deus. Não quer falar não. Como foi que... Que você perdeu a pedra? Dá um cruz nele aí. Que a pata sai com um negócio de cruz. O cruz é jogador de bola. Vai, chega. E aí? Como foi que perdeu a perna? Tu não vai... Ele não quer contar como foi que perdeu a perna. Segundo as informações que ele perdeu a perna, foi um tiro que ele levou. Não foi isso, jogador? Um tiro da polícia que deu um tiro nele. Eu acho que ele foi bem correr. Que ele é bom... Foi correr, não. Aí... Foi de... Derrubar... Sei lá aí, mas... Ele deu um tiro na tua perna. Nas pernas, ele meteu um balaço na minha esposa bem. Ele meteu um balaço nele. De ponto 40. Saiu aqui, ó. Tiro de ponto 40. Por isso que ele perdeu a perna. Pra aposentar. Não vai ser de nada, não. Essa é da afeição. Então tá aí, olha. Depois da derrota do Flamengo, aqui lotou. Né? Vamos fazer aqui um aiquete. Quem é Flamengo? Você torce pra quem? Eu, Flamengo. 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 Vem cá, levanta aí. Você torce pra quem? Se o Flamengo tinha até morrer, assim. Flamengo. Preso. Jogador, vem cá, aiquete. Ele torce pra quem? Ele torce pra quem? Ele, 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 né? Corpo e alma e coração, Flamengo. 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 Flamengo, ó. Aquele lá, todos na gaiola. Vamos lá perguntar pro baixinho zangado qual é o time dele. É baixinho. Vem cá, baixinho. Ei. Vem cá, baixinho. Vem cá, baixinho. Vem cá, baixinho. Ei, baixinho. Então é o que agora? É Vasco. É Vasco. É Vasco. Vasco. Esse outro baixinho é Vasco. Tá preso também o Vasco.